...de noivos e noivas que estão dando um grande dia, né? Foi um evento bem bacana que aconteceu em Chapecó, mostrando todo o processo até chegar lá no dia do casamento. E aí o que mais que a gente tem pra você hoje? Uma série também sobre a Vindima, né? Que são os vinhos de altitude que são produzidos aqui em Santa Catarina. Esse evento, esse processo tá acontecendo aqui no nosso estado e é uma série que a gente vai começar a exibir pra você hoje. Já deu pra ver que tem muita coisa boa aqui no nosso Vermais hoje, né? Então você pode participar conosco da mesma maneira pelo WhatsApp 98405 2073. Tô esperando a tua participação, viu? E vamos lá fazer mais um Vermais hoje nessa terça-feira, dia 14 de março de 2017. Vem comigo! Muito bem! Então a gente já tá aqui com a nossa chefe convidada hoje, a Rosane. Tudo bem, Rosane? Tudo bem, muito prazer. Seja muito bem-vinda! Muito bom estar aqui. Imagina, a gente que agradece, viu? E nos conte, você é aqui de Xancherê, como é que é a tua história com a cozinha? Sim, eu sou de Xancherê, eu passei um tempo fora. Aí me casei, tive filhos e tal e não fui mais pra minha área. Depois de muito tempo, de muito planejamento, a gente resolveu montar a nossa cozinha. Mas era pra ser uma coisa diferente, na verdade. A gente queria atender um público que até então a gente sentia necessidade que eles precisavam de algo que não tinha. Que era atender famílias, né? Pra até 30, 40 pessoas. Mas dentro de três meses que nós estávamos com a empresa aberta, a gente já tava atendendo 400, 500 pessoas. E hoje a gente faz de festa de um aninho, de batizado, a formatura, casamento, eventos corporativos. Nossa, que bacana! Tudo relacionado à culinária. Que bacana! E essa receita que você tá trazendo pra gente hoje aqui, tá no cardápio lá também? Tá, tá no cardápio também. Até tenho alguns clientes que são apaixonados pela carne de cordeiro, né? Que é uma carne bem diferenciada. Pra quem ama, ama. Quem não ama, não vai amar nunca, né? É oito ou oitenta, né? Não é uma coisa que você diga assim, não, eu não gostava, mas eu aprendi a gostar. Ou você gosta ou você não gosta. Sim. Mas é uma receita bem gostosa, bem tranquila, fácil de fazer. É isso que eu ia te perguntar. Dá pra fazer em casa tranquila, assim? É. Apesar de parecer um nome complicado, ela é super fácil de fazer, tá? E ela acompanha muito bem várias coisas. É uma carne que acompanha, assim, de um risoto a uma saladinha. Uau! Bem legal. Bacana. E aí você vai fazer como sugestão, então, pra acompanhar a batata, né? Isso, eu vou fazer a batata, que ela combina muito bem pela castanha, acompanha o caré, né? Que acompanha super bem. A gente pode ir começando pela carta, então? Podemos sim. Porque você tava me dizendo que precisa ser bem cozida, né? O cordeiro precisa ser bem cozidinho, porque senão ele não tem um sabor muito agradável. Legal. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem a carne, que a gente deixa ela marinando, tá? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. O que que você colocou aqui pra fazer isso? Então, ela tem vinho, tá? Ervas finas, como hortelã, tudo desidratado, shoyu e sal. A gente deixa isso, assim, pelo menos, de um dia pro outro, tá? Na geladeira, pra que a carne possa pegar bem o sabor dos temperos, o aroma que tem as ervas que são desidratadas, elas vão hidratar no vinho e no shoyu. Tá. Então vai passar todo esse sabor pra carne, tá? E aí tem quanto de carne, Rosane? Aqui, assim, geralmente, a receita pra duas pessoas seriam dois carezinhos, assim, por pessoa, tá? Mas aqui a gente trouxe um pouco mais, porque a gente quer agradar todo mundo, né? Tá? E daí o que que a gente vai começar fazendo? Então a gente vai pegar os ovos, tá? A gente precisa quebrar dois ovos aqui pra empanar o nosso care. Ah, legal, você vai ensinar a empanar também. Isso, vamos empanar ele direitinho aqui. E qual que é a diferença do cordeiro? Você quer, Minta? Qual que é a diferença do cordeiro e da ovelha, Rosane? Na verdade, assim, ó, o cordeiro porque ele é mais novinho, tá? Ah, entendi. Então ele tem uma carne mais suculenta, mais macia, é mais agradável pro paladar também, tá? Como se fosse o bezerro da vaca, assim, o filhote, assim. Isso, exatamente isso, isso, é exatamente assim que funciona, tá? Aí a gente vai passar o nosso carezinho aqui, tá? O carré, o carré é um corte. É um corte, isso. Se fosse o suíno ou o bovino, a pessoa ia chamar de, da chuleta, tá? Ah, entendi. Seria a chuletinha, tá? Comparando com a gente. Comparando com outras caras. Entendi. Então, o processo que a gente faz é esse. Aqui eu tenho a farinha panko. Tá, eu ia chegar nessa parte aí. É, que é essa farinha aqui, tá? Espera, o que que tem essa farinha, então, de diferente? Essa farinha, ela é diferente por quê, ó? Tu pode ver que ela tem grãos mais, mais grandes do que se nós fôssemos triturar a nossa tradicional farinha de rosca. Tá. Tá? Ela é uma farinha especial, ela é oriental, ela é pra empanados mais com frutos do mar. E é de pão também. É de pão também. Com uma farinha de rosca. E é uma farinha de rosca também, só que é feita por eles com um processo totalmente diferente do nosso. E a gente encontra no mercado fácil. Encontra no mercado super fácil, tá? Onde você vai ver que tem produtos lá, onde tem shoyu, essas outras coisas, você encontra bem facinho lá, tá? Aí, o que que eu tenho aqui na minha farinha de rosca? Eu sou meio atropelada e eu passo pra frente. Não, qualquer coisa tem de seguro, pode achar. Então, eu tenho um pouco de ervas finas, queijo parmesão, tá? E um pouquinho de sal, aqui junto com a minha farinha. Tá. E tu misturou isso com a farinha panko? Isso, que é o que vai dar crocância no nosso cordeiro. Mas eu posso fazer com a farinha de rosca normal, se eu não consigo encontrar? Pode, mas assim, ó, você vai encontrar em qualquer supermercado, hoje em dia, você já encontra. A diferença é que ela não vai ter a mesma crocância por ser mais fina, tá? Ela dá um diferencial, mas também tudo bem se eu fizer com a rosca. Isso, no finalmente ali do preparo, você vai sentir que ela não tem toda a crocância, perdão, toda a crocância que tem a outra farinha, tá? Tudo bem. Então, a gente fez esse processo aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar pro óleo. A gente vai aquecer o óleo, tá? E daí a gente vai fritar o nosso carézinho. Vou deixar essa daqui. Um óleo também sempre de boa qualidade, né? Pra que a nossa fritura saia melhor, né? Não precisa ser banhada no óleo também. O nosso WhatsApp tá aparecendo aí na tela, fique à vontade pra participar conosco. Aproveita, Rosane, também pra tirar alguma dúvida, de repente, porque, realmente, preparar a ovelha tem que saber fazer, né, Rosane? Eu sempre ouço isso. E, principalmente, lá no corte, né? Na hora do abate, que é o fundamental da tal da glândula lá. E o que a gente sempre fala é o seguinte, gente, nunca comprem carne sem procedência, tá? Porque, hoje em dia, tem muita gente que, pela crise econômica, não sei, acaba comprando carne pelo preço mais barato. Às vezes, o barato sai caro. É verdade. Então, sempre uma carne de boa procedência. Tá? A gente fazendo isso, a gente vai precisar esperar uns minutinhos pra aquecer o nosso óleo aqui, tá? Esse, o carrê, ele já vem cortado, assim, nesse sabor? Sim, geralmente, lá é o meu açougueiro que já me manda como eu peço. Eu ligo pra ele e ele já me manda, assim, do jeitinho que eu preciso dele. Então, só pra gente repetir até aqui, então, dois pedaços mais ou menos por favor. Aqui, claro, daí a Rosane preparou pensando no número maior de pessoas, mas dois pedaços por pessoa é mais ou menos a média. Você colocou ali vinho, vamos repetir, ervas? Isso, ervas finas, em cartelã, né? E o shoyu, tá? Qual vinho você usa? O tinto mesmo? Eu gosto do vinho, na verdade, eu gosto mais do zinco, tá? A gente fez ela com vinho tinto, mas eu adaptei pro vinho tinto, um sabor um pouquinho mais, que dá mais certo com o cordeiro. Com vinho tinto. Qualidade. Pode ser também qualquer vinho, tem que ser um vinho de boa qualidade, tá? Entendi. Aí, feito isso de um dia pro outro, é melhor? Isso, você coloca tudo, fecha com papel filme e deixa na geladeira, tá? Tipo assim, cada três, quatro horas, é legal que você vá lá e dê uma mexida. Pra que tá mais embaixo, passe pra cima, pra que todos peguem um sabor igual. Legal. E daí, quando você for fazer esse processo, que dê da farinha, o queijo, a erva fina, que tá junto, e você vai passar aqui e depois colocar em banho um óleo bem quente já. Não pode estar frio também, senão ele vai sugar toda a gordura que tem. Entendi. Aqui, aí você tava dizendo que ele vai precisar ficar um bom tempo aqui também, né? É, ele precisa ficar pelo menos de 10 a 15 minutos, né? Pra que ele cozinhe dentro. Porque é muito fácil de pegar a cor por fora. Mas daí ele fica cru dentro, tá? E o legal é que ele fica ao ponto. Nem pra cru e nem pra muito passado. Ao ponto. Tá. Bom, e ele é um corte mais grossinho, assim, né? A gente vai entender qual é o ponto dele ali, pra também não correr o risco de queimar por fora. Isso, isso. Por isso que a gente tem uma especialista aqui pra ajudar a gente, né? Tá. Eu acho que aqui a gente já tá conseguindo colocar. Já tá fazendo barulhinho aqui. Uhum. Tá. Então, agora a gente só tem que ter um pouquinho de paciência. Uhum. E sabe que a gente almoça sempre depois do programa, né? Eu sempre conto pro telespectador isso. Então, hoje tá todo mundo parecendo lobo de olho no cordeiro, assim, né? Literalmente, né? É, literalmente. Gente, que é coisa bem boa, né? Vamos colocar uns pedacinhos a mais pra aproveitar. E também poderia fazer com outro tipo de carne, talvez? Assim, uma carne que daria certo aqui, que ficaria com o paladar um pouquinho parecido, assim, mas não seria o que eu sugeria. Mas, assim, que dá pra ser utilizado seria, então, a carne suína. Ela chega na crocância parecida com a do cordeiro. Já se você for utilizar a carne de gado, ela vai ficar mais parecendo um bifinho empanado mesmo, assim, sabe? Sem muita diferença. E aqui, o diferencial, então, vai ser a crocância. A crocância aqui. E a carne... Isso, pelo queijo que a gente tá utilizando, né? Então, a gente tá utilizando o queijo na fritura. Sim. E a farinha, que ela muda bastante, tá? Olha, e rapidinho ele já deu uma douradinha, mas aquilo que a Rosane falou, né? Vai enganando. Vai, porque ele tá completamente cru dentro, né? Então, nós precisamos ter todo um cuidado pra não tirar ele muito mal passado daqui, tá? Entendido. Bom, enquanto a nossa carne vai ficando pronta aqui, podemos, produção, acompanhar o VT da Vindima? Alguém pode me... É o nosso primeiro VT da série hoje? Pois é, então, hoje a gente começa aqui no Vermais a exibir uma série pra você sobre a Vindima, que acontece aqui em Santa Catarina, né? A produção dos vinhos de altitude, que já levou o nome de Santa Catarina aí pro resto do mundo, né? Pela qualidade dos vinhos que são produzidos aqui. Então, a gente vai conhecer agora como é que é esse processo. Vamos assistir essa primeira matéria, então, aqui no nosso Vermais. Quanto a carne fica pronta, a gente já volta aqui pra ver o ponto, tá? Saborear a uva direto do Parreiral. É bom comer a uva direto do vinho. Muito bom, é maravilhoso. Esse é o chamado turismo de experiência, que tem ganhado força em Santa Catarina para atender visitantes como a Maria do Rio, que tem muitas sensações. E é exatamente essa a proposta da Vindima, que chega à quarta edição. A Vindima celebra a colheita da fruta. E é uma oportunidade que os visitantes têm de conhecer mais de perto a cultura dessa fruta. Até o fim de março, diversas venícolas da Serra e do Meio Oeste de Santa Catarina estão com as portas abertas e oferecem degustação dos produtos, além de uma verdadeira aula de fazer e beber um bom vinho de altitude. 15 vinícolas integram o roteiro cultural. Tem até piquenique em meio aos vinhedos. É como voltar a ser criança. Essa ideia começou porque a gente já tinha os nossos parreirais aqui em São Joaquim e a gente não tinha como chamar os turistas aqui pra Monte Agudo. Todo o processo de fazer o piquenique, digamos, é muito prazeroso. E depois ver o turista fazendo parte disso. E a gente faz parte junto, porque a gente não simplesmente serve e deixa o turista curtindo o piquenique. A gente faz parte também. Os vinhos finos de altitude produzidos em Santa Catarina são reconhecidos no mundo pela alta qualidade. O segredo está nas uvas cultivadas entre 900 e 1.300 metros acima do nível do mar. Tudo em meio a uma paisagem que enche os olhos. O clima de altitude faz com que as uvas, as videiras, elas desloquem o seu ciclo vegetativo. Quando é calor, elas brotam mais cedo. Como é mais alto, mais frio, brotam mais tarde e, consequentemente, vão colher mais tarde. Vão estar maduras mais tardiamente. A programação da Vindima inclui ainda visitas guiadas, as vinícolas que encantam pela arquitetura. Esta parece um palácio. O casal de Florianópolis passou três dias na serra. A gente se surpreendeu muito, né? Porque aqui não era uma região que se falava muito em vinho, né? Chamava a atenção as maçãs. E realmente a gente teve uma grata surpresa, porque tudo que a gente tem experimentado tem sido de excelente qualidade. Vinhos muito bons, muito bem elaborados, espumantes. Excelente qualidade e a gente está encantada com esse passeio. Estamos achando ótimo. Que demore para acabar. Está muito bom. Os turistas podem conhecer as barricas, onde descansam os vinhos mais preciosos. Na nossa associação, a maioria das uvas dos outros associados são as uvas francesas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay. São essas variedades que tiveram uma ótima adaptação aqui no Terroir de São Joaquim e que tem uma estrutura muito boa e que a permanência delas na barrica vai melhorar muito a qualidade do vinho, o volume, a estrutura, a maciez de boca, melhora muito aqui nas barricas. Para a associação que reúne 35 produtores de vinhos de altitude em Santa Catarina, a vitivinicultura catarinense caminha para um novo momento. Esse ano foi um ano bom, foi um ano com bastante sol, um ano de pouca chuva, pelo menos chuvas em períodos prejudiciais como o de agora, que é a época de colheita e há pouco tempo atrás de maturação. Então nós tivemos um crescimento pela quantidade produzida da safra e mais aquilo que a gente deixou de perder como ano passado. Agora, claro que também tem o fator de que muitas pessoas vêm investindo e, portanto, os vinhedos também vêm aumentando. Então a produção também vem crescendo no sentido de novas áreas cultivadas. Coisa bonita, né? E saber que são produtos de tão alta qualidade e que são produzidos aqui no nosso estado, muito bacana, né? Deixa eu aproveitar agora esse momento e mandar um abraço aqui para a Zara e para a Zilma. Elas estão sempre assistindo o Ver Mais. Um beijo para vocês também, dizem que estão gostando muito da receita. E o Luciano de Chapecó também, né? Luciano, diz que como sempre o programa está show, ele adora carne de ovelha ou de cordeiro e com certeza ele vai fazer a receita logo, logo na casa dele lá também para a família. Um abraço para a gente também, viu? Está mandando um abraço aqui para a Rosane também e parabenizando pela receita. Muito bacana. Quem mais está conosco aqui, ó, a Zélia do bairro Santo Antônio lá de Chapecó também está conosco, diz que ama assistir o programa e o prato está bem bonitinho. Mas ela diz que ainda prefere uma costela bovina bem assada, viu? Mas de repente você se surpreende, Zélia, hein? Com essa receita aqui, ó. Espera até o final para você dar uma olhada. Olha, já está ficando com uma cor linda aqui. De vez em quando você vai virando, assim? Isso, isso, para que ele possa ir passando dentro também, né? Porque senão ele vai ficar torradinho por fora, mas vai ficar tudo dentro, né? Então a gente vai tendo que ser cuidado, tá? Tá, bacana. Enquanto isso a gente pode... Vamos ao intervalo primeiro, Rosane, tá? Vamos, vamos sim. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho aqui para dar o tempo da carne também. E a gente volta já já com você aí para te ensinar a preparar então as batatas salteadas em castanho de caju, olha que delícia. Até já.